Nós temos encontrado muita dificuldade, e isso desde o ano de 2015. Nós sabemos que quando essas ações são perpetradas em série, muitas delas, por exemplo, acabam não se traduzindo em tentativas de crime, muitos explosivos que não são deflagrados totalmente, até que não chegam a ser deflagrados. Então, muitas vezes, quando a polícia civil chega ao local, todo esse material que poderia possibilitar a coleta de provas já foi destruído, antes da chegada da perícia, antes da chegada dos investigadores da SECOR, e isso dificulta realmente o trabalho de apuração. Relembramos aqui, por exemplo, a Operação Órticos, em 2015, em que tivemos uma série de ataques dessa natureza, e que tivemos oportunidade, em princípio, oportunidade de realizar várias perícias e várias coletas de evidências durante esses casos. Essas coisas acabaram sendo destruídas, impossibilitando o trabalho pericial. A gente pode afirmar que...